Olá, queridos e queridas do meu canal, já estava com saudade de vocês. Gente, hoje eu estou aqui com mais um vídeo, dando uma dica como tirar o gás do feijão. Então, eu vou estar mostrando para vocês como eu faço no meu dia a dia, né? Estamos aqui com feijão preto. Vou dar a dica do feijão preto, tá? O processo do feijão carioquinha eu vou dar outro dia, porque é diferente do feijão preto, né? Às vezes a gente faz feijoada com feijão preto e sai aquela parte assim que deixa o feijão bem bonito, assim, né? Faz feijoada, fica bem pretinho. Então, quando a gente deixa ele de molho, dependendo do processo que faz, ele sai todinho aquela parte escurinha dele, aquele caldo pretinho dele, bonitinho, sai tudo. Então, esse processo que eu faço é para manter a cor dele. Eu faço esse processo, tá bom? Ele elimina o gás, tira todo o gás, né? Que fica acumulado na barriga da gente, que deixa a gente muito incomodado, né? Então, eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês, vou começar a dica agora, tá? Eu uso 50 ml de vinagre branco, tá? Eu não aconselho estar colocando aquele vinagre que tem álcool. Não, põe o vinagre normal sem álcool, tá? Então, tá aqui, 50 gramas, 50 ml de vinagre branco. Aí, para cobrir o feijão, eu uso água quente, né? Eu uso água quente, como vocês estão vendo aqui, né? Eu cubro ele todinho e ele vai ficar durante 4 horas. 4 horas já é o suficiente, tá, gente? Deixa ele assim, ele vai estar saindo, já está fermentando as bolinhas. Deixa ele de molho, dá uma boa mexidinha nele assim, com uma colher. Deixa ele de molho durante 4 horas. Durante 4 horas, você joga essa água, lava ele bem lavado, mexe bastante. Depois que mexer bem, jogou aquela água fora, joga umas 5 vezes, mas sempre mexendo ele bastante para sair todo o agrotóxico, as impurezas que tem no feijão, principalmente aquele feijão que tem a metade, que fica ali tudo grudadinho, os agrotóxicos. Lava bem, massageia ele bem dentro da água, lava, lava, lavando ele muito bem, você vai pôr com a quantidade de água que você costuma colocar e deixa ele aí por 3 minutinhos a pressão, né? Depois que ele dá pressão, 3 minutinhos, desliga. Depois que você desligar, depois de 3 minutos, deixa ele todo com aquela pressão, até sair a pressão. Depois que você se tempera e novamente coloca ele só mais um pouquinho para engrossar o caldo e já está pronto o seu feijão preto. Está aí uma dica de hoje, estou muito feliz com a companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijos a todos, tchau! Tchau!